Gente, dá uma olhada nessa ideia que o José Antônio teve nessa churrasqueira super bacana. É uma churrasqueira, ó, como vocês podem ver, ela é pequena, ela tá aqui em cima da pia, mas se você achar necessário, tem o pezinho pra montar ela no chão também, vem com os quatro suportes. Você coloca o carvão aqui dentro da churrasqueira e tem esse espeto. Dá uma olhada que bacana, eu amei a ideia, eu adoro comer churrasco aqui em casa e a gente sempre come churrasco em poucas pessoas, então não precisa de colocar a churrasqueira grande, tá vendo? A gente vai testar essa churrasqueira pequena aqui, tá? Ela é giroplus, dá uma olhada, a marca dela. Foi o José Antônio que teve essa ideia, o espeto é elétrico e tem o suporte pro pezinho e vários tipos de espeto pra tá assando, tanto em pedaços de carne como em pedaços inteiros e colocar o espetinho aqui dentro, espetinho de bambu. Então eu vou fazer agora o meu churrasco e vou contar pra vocês o que eu achei dessa ideia. Muito prático, fala sério, eu não sei fazer churrasco, mas esse aqui eu até me arrisco. Ficar acendendo a churrasqueirona pra poucas pessoas, ó, piquitica e um churrasquinho gostosinho na hora. Tem o pezinho também, que você pode adaptar, no caso você queira deixá-la no chão, mas nós optamos deixá-la aqui em cima da pia. Bora comer churrasco? Mãe, o que você achou dessa ideia? Gente, maravilhosa! Olha aqui, não tem bagunça, não tem sujeira. Pequenininha, cabe em qualquer lugar. Adiós. Bem, gente. Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal.